Resumo da novela, Elas por Elas, capítulo de terça, de 28 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Elas por Elas, capítulo de terça-feira, 28 de novembro de 2023. Natália pede ajuda a Carol, para encontrar o rapaz da fotografia Mário encontra Agenor, que garante que Thaís foi a última namorada de Átila, mas a filha de Agenor, diz a Mário que seu pai está com demência. Helena humilha Miriam. René confronta Tony sobre seu encontro com Wagner. Roberto tem uma ideia, para sabotar a audiência de Lara. Helena insinua que Jonas o roubou, e Giovanni tem uma lembrança que o atordoa. E Eda se encanta por Edu. Chega o dia da audiência de Lara e Thaís. Roberto esconde páginas do processo de Lara. Chega o dia da audiência 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 de Lara. Legenda Adriana Zanotto